Nilce Lene Miguel de Lima, atualmente vive escondida. No estado do Amazonas, ela já denunciou madeireiros que faziam extração ilegal. Agora é jurada de morte e já foi espancada e teve a casa incendiada. O caso de Nilce Lene faz parte das 21 denúncias de novas ameaças de morte contra trabalhadores do campo. A lista foi feita pela Comissão Pastoral da Terra e entregue hoje para a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Vamos apresentar agora uma entrevista exclusiva para o seu jornal sobre esse grave problema brasileiro, a violência no campo. A paraense Carmen Foro é a secretária do Meio Ambiente da CUT. Ela participa ativamente dos movimentos dos trabalhadores rurais da Amazônia. E acredita que os assassinatos não vão parar enquanto não tiveram uma política especial para a região norte do país. Estamos indignados há bastante tempo. Indignados e indignadas há bastante tempo. Fazem décadas que nós denunciamos e cada vez que morrem e são assassinadas algumas lideranças mais de frente, então se tem uma repercussão mundial, nacional, a grande mídia cobre. Com um mês depois, parece que cai tudo no esquecimento. E isso é muito grave. E a ausência do Estado continua. Nós temos INCRA que não funciona, não tem infraestrutura nas áreas de assentamento, estradas precárias, disputa com os madeireiros, não tem licenciamento para uma melhor produção nas áreas de assentamento. E é, diria, um caos. Na lista da impunidade é muito grande. Nós temos poucos atrás das grades, tanto o mandante quanto o executor dos assassinatos. O diálogo necessário que nós precisamos fazer com os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade é que a gente precisa refletir. Cada coisa que a gente come na cidade vem de onde. A madeira dos móveis, das construções que nós estamos fazendo aqui, custa quanto? Quantos assassinatos furtrais da madeira que a gente pode comprar em qualquer centro urbano? Ou do móvel que a gente pode comprar? Custaram o sangue de quantas Marias, quantos José? Não dá para pensar a região amazônica como o restante do Brasil no que diz respeito à reforma agrária. Tem uma particularidade e é preciso ter um plano especial nacional para a Amazônia brasileira. para enfrentar essas questões que não são nenhuma novidade. E nesta semana, a ministra Maria do Rosário visitará estados da região norte juntamente com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florens. Eles se reúnem com governadores e autoridades do Judiciário para definir ações de combate à violência e à impunidade no campo, porque isso não pode continuar.